Olá, você está no Xangrande News, oferecimento Silas Iluminação, a iluminação perfeita para o seu evento e Educandário Batista, educando para a vida. O índice de preços ao consumidor amplo IPCA, que é a inflação oficial do país, registrou a 21ª semana seguida de aumento na estimativa para este ano. Segundo os dados divulgados nesta segunda, dia 30, no boletim Focus do Banco Central, o índice subiu de 7,11% para 7,27%. O centro da meta de inflação para 2021 é de 3,75%, podendo ser cumprida se oscilar entre 2,25% e 5,25%. Com mais esse aumento, o índice está longe de ficar dentro da margem de oscilação. A pesquisa foi realizada com a participação de mais de 100 instituições financeiras do país. Para o ano que vem, o Conselho Monetário Nacional estimou o sexto aumento seguido, saindo de 3,93% para 3,95%. A meta é de 3,50%, sendo cumprida se ficar entre 2% a 5%. Apoio Monetário Nacional estimou o sexto aumento seguido, saindo de 3,95%,